É o dia, que é o dia aqui ó, tem que trancar os cachorros, porque meu pai chegou, tá trazendo umas coisas aqui pra casa Ó os dois querendo sair, ó os dois querendo sair, Gabriel fugindo, Safira é a pior, Safira! Isso é a casa da gente, deu uma bolacha pra ela, o esperador quer falar Aí galera, se assinem o canal da minha mãe, recebem as notificações Gente, tá demais hoje o dia, viu? Ai meu pai, em tudo dá glória, eu não aguento não Deixa eu ver a fofoca daqui, tô trazendo umas coisas, lá Ó o choro, ó o choro, vai pra rua, pra sair Pensa que dificuldade pra esses cachorros ficarem aqui dentro A Safira quer falar, eu quero sair, eu quero sair Eu quero ver meu avô, eu quero ver meu avô Eu quero ver meu avô Olha que negócio mal feito esse aqui, viu? A gente tinha que tomar um só com isso, tá? Ai meu pai Misericórdia Eu quero ver meu avô, eu quero ver meu avô Olha o esperador, o tamanho dele, subir na parede A loucurose Misericórdia Olha o choro Olha o choro, pra poder ir lá pra fora, não pode que o portão tá aberto A gente não quis amarrar eles no pau Agora pode soltar Vamos ver Agora Soltou, abriu os portões Olha lá Tudo culpa do meu pai Meu pai faz isso aí, ó Para de filmar, rapaz Não, nós quer filmar Porque a gente quer ficar cada dia mais forte Para fazer os blim, 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 blins Entendeu? Essa casa do povão Essa casa do povão Essa casa do povão Olha o operador do jeito que tá Olha a safira A safira é mais atentada Eu quero brincar com meu irmão 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 Quero brincar Quero brincar com meu irmão Eu quero brincar com meu irmão Olha lá o tamanho do rabo do imperador Balançando O tamanho do rabo dele E não se esqueçam de se inscrever No meu canal para receber as notificações Beijo Júnior Mamãe te ama Está te esperando aqui Safira realmente acho que é bem rebelde Rebeldia, rebeldia Rebeldia de Safira Safira está brava Na brincadeira Aqui o imperador Ele fica caçando bichos na parede Ele não gosta de gatos Vou pegar Sai imperador Está cavando a parede Sai imperador Vem, vem, vem Está cavando a parede Agora eu vou andar um pouco Porque o meu avô chegou E ele vai me levar para o real conquista Eu preciso morder alguém lá Na feira Amanhã Cadê o outro Não se esqueça De se inscrever No meu canal O imperador está chorando Para poder subir na parede O que será que ele vê na parede Vem imperador Vem Vem imperador Vem Vamos gravar vídeos Vamos lá ver os pintos Essa é a família Ai, gente Tudo bem Nós somos os melhores Eles quer passar um por cima do outro A Safira Nós somos os melhores Nunca conseguirão tomar o nosso lugar Nós somos a gangue Dos do final seco Safira Você vai querer comer a gente mal Não é, Safira Safira A gente não quer fazer mal para você A gente só quer fofocar Na vida dos outros Vamos contar uma fofoquinha aí Vamos contar uma fofoquinha aí Alguém quer ouvir uma fofoquinha Alguém quer ouvir Vai ser uma fofoquinha para falar Mais tarde Safira Olha só, gente Essa roseira que a minha vizinha me deu Que bonita Que linda Daqui a um dia vai estar dando rosas Né? Olha que linda A minha vizinha me deu Tem que tirar do saco, né? Rodrigo plantou no saco Safira agora Eu quero comer esse espinto Agora meu paizão chegou aqui E a gente vai Faxinar Oi 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 Tudo bem? Tudo bem? E como sempre a minha escada Para eu ficar Vendo a vidinha dos outros Daqui de cima Porque faz bem para mim Não se esqueçam De se inscrever no meu canal Para receber as notificações Hoje está uma agitação total Hoje o dia será lindo Beijo 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 Sai da depressão Se alegre Vista uma roupa De palhaço Sei lá Ou põe aqui uma peruca Daquelas que eu tenho E saia pela casa Entendeu? Com a roupa íntima Mostre que você pode fazer a diferença Beijo Beijo Deixa eu tirar as remelas do meu olho Que eu ainda não tirei Mas tarde vou te dar uma receita Para vocês fortes Que vocês vão gostar Olha lá meu pai agora com isso A Safira mais custosa Ai você quer dar carinho para ele? Não quer dar para mim vovô? Está pensando o que vovô? Está pensando o que vovô? Assim né As notificações Bla, 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 bla Bla, 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 bla Nananananã